Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para gravar o resumo da madrugada, tudo que rolou aqui em um vídeo só você já vai ter todas as informações, então muito bom dia a todos que vão chegando aqui para acompanhar esse resumo, tá bom? Esse vídeo aqui é um pouquinho diferente do que eu estou acostumado a fazer, mas vai ficar bem legal, prometo para vocês, tá bom? Bom, queria antes falar que eu gravei uma sequência de nove vídeos após a formação da roça que teve de tudo. Teve a treta do Sasha com a Suelen, teve a treta da Vanessa com a Suelen, do Albert, teve aquela parada revoltante da Suelen cobrando o Sasha sobre a questão do veto, sabe? Ela queria que ele vetasse a Vanessa e não ela, né? Que isso aí foi uma falha dele e tudo mais, um negócio revoltante mesmo, mas eu não vou abordar isso aqui, tá? Eu vou abordar coisas novas que aconteceram na madrugada porque esses vídeos já estão no canal, mas eu vou abordar só um tema em específico que será daquela treta ali, né? Que teve do Sasha com a Suelen, que isso aqui para mim foi o auge, eu já gravei em vídeo, mas acho que é muito bom trazer esse momento aqui também, tá? Porque, olha, isso aqui foi para acabar, né? Tanto que aqui fala, ó, o Sasha ele chega lá perto, né? Da Suelen, da Camila, da Luana, a Júlia também tá ali, né? E a Camila fala assim, Sasha, tô com raiva de você, não quero nem ouvir tua voz. Aí ele fala, pô, fica à vontade, pode ter a raiva que quiser, né? A Luana fala, Sasha, tu sabe que se ela, Vanessa, tipo, voltar, né? Ganhar lá, ela te bota, né? Aí a Camila solta o palavrão ali, aí, né? Fala que ele ferra todo mundo. E o Sasha fala que, né, basicamente, quem ficou agredindo ele esse tempo todo foi a Suelen, não foi a Vanessa. Então, assim, a justificativa dele de colocar, de vetar, melhor dizendo, a Suelen foi por conta disso, né? E o mais engraçado é que na cabeça delas, não. Na cabeça delas ele tinha que vetar a Vanessa, o que é uma loucura, né? Seguindo, né, a gente teve uma treta, teve uma confusão ali do Sidney com o Sasha, né? O Sasha já tava se preparando pra poder ir pra Baia, e ali a gente teve um problema, né? Que o Sidney falou assim, ó, não falo mais contigo, por favor, não dirija mais a palavra a mim. Acho um jogo sujo, acho que você é baixo. Se quisesse me respeitar, não piscaria pra mim na hora do Lampião, né? Ele falou isso aí. Aí o Sasha falou, eu pisquei pra você? Tá viajando? Então, acha que pisquei por quê? Que eu queria que você me salvasse no Lampião? Aí o Sidney fala, né? O problema é seu, caguei pra você. Começa a lembrar o que você faz. Por que que ele fala isso? Porque o Sidney tá a pé da vida porque o Sasha piscou pra ele, e ele entendeu como se isso fosse uma estratégia de ferrar o poder dele. Tipo assim, pô, o cara tá piscando pra mim, se eu der qualquer piscadinha também, a direção vai entender que eu combinei, que eu, sei lá, tô fazendo alguma coisa, e vai cancelar meu poder e eu vou perder meus 10 mil aqui, entendeu? Então ele achou que o Sasha tava jogando de uma maneira suja pra prejudicar o poder dele. Então por isso que ele ficou bem pé da vida nessa situação aqui, entendeu? Por isso que ele tava bravo. E ali teve um clima bem estranho, viu? O Sidney levantou, foi pra cima do Sasha, ficou um clima nada agradável, não. Aí depois tivemos o comentário também, que aconteceu do Zé Love em relação a Flor, né? Ele fala aqui, ó, toda a Roça, ela, no caso a Flor, fica assim. E na hora de salvar ela, ela não fica bolada não. Ela é a única pessoa que devia querer o grupo, porque a hora que ficar sem, vai pra Roça. Aqui é outra situação, porque isso eu também já tava em vídeo, o vídeo tá aqui no canal, inclusive, daqueles 9 vídeos que eu gravei, tem um deles que é o Zé Love meio que dando uma dura na Flor por conta disso, né? Por conta dela falar aqui, lá na formação, que esse negócio de grupo ia acabar, né? Aí o Zé Love ficou pé da vida, como assim vai acabar, né? Vai acabar o grupo por quê? Aí ele até fala, ó, você é a pessoa que mais precisa de grupo aqui, porque se você não tiver, eles vão te colocar devido àquelas situações que teve no começo, porque você não foi testada na Roça, né? A ideia basicamente era essa, né? Bom, seguindo aqui, a gente teve um momento que a Flora foi seguindo lá pra Baia e já catou a cama que a Vanessa estava, lembrando que já teve uma treta por conta dessa cama, né? Porque a Vanessa tinha chego e tinha escolhido essa cama, tinha ficado nela, mas a Flora tinha falado pra ela vazar da cama, porque a cama já era dela, porque tinha feito combinado e não sei o quê, bababá. A Vanessa falou que não, que não era bem assim. Acabou que a Vanessa ficou na cama, né? Só que aí hoje a Flora foi lá e fez questão de pegar a mesma cama que a Vanessa estava. A Vanessa acabou nem ligando pra isso, né? Acho que ela fez na intenção de causar treta, mas não foi o que rolou. Aí depois disso, a gente teve a situação do Sasha com a Flora e a Júlia. E aqui é um ponto muito interessante, porque é sobre aquele assunto lá de vetar, não vetar, vetar a Vanessa, vetar a Suelen, aquela confusão toda, né? E aqui, né, o Sasha perguntou pra Flora e Júlia se elas realmente achavam que ele vetaria a Vanessa em vez de Suelen, né? Aí a Júlia diz o seguinte, ó. Achei por causa dos meninos, porque se a Vanessa voltar fazendeira, ela bota o Gui. Aí o Sasha responde, gente, a Vanessa votou em mim semana passada. Disse que votaria em mim essa semana de novo. Mais fácil ela me botar do que os meninos. Júlia, então, fala ali, né, ó. Então, até botar você os meninos. Aí depois o Sasha diz, E a Suelen não me botaria por quê? Quem é a pessoa que ela tá discutindo mais nessa casa? E tem esse ponto também, né? A Júlia fala que ela botaria o Albert, que ela falou sobre isso, né? Que ela botaria o Albert. Mas aí é muito complicado, porque o cara, ela ficou betendo o pau no cara praticamente quase que a semana inteira, né? Até mesmo antes da Roça. E aí depois da Roça, continuou também tendo embate com o Sasha. Então, na visão, se eu tô no lugar do Sasha, eu também vetaria a Suelen, não a Vanessa. Esse papinho dessas meninas aí não cola, não. Eu acho, inclusive, bem sem coerência elas pensarem dessa forma, né? A Flora até fala, ó. Você deveria ter pensado no geral, não só no seu. Aí o Sasha fica indignado, né? Fala assim, como assim pensar no geral, né? Aí ela fala assim, ó. Em mim, na Júlia, no Gui, no Yuri. Aí o Sasha, aqui o Sasha detonou, né? Porque aí ele fala o seguinte, ó. Gente, algum de vocês pensar em mim no Resta 1? Porque o Sasha foi o que sobrou, né? Ninguém salvou ele no Resta 1. E aí ele tem todo esse direito também, realmente, de falar algo nesse sentido, né? Então ele ficou, pô, mais uma vez sem coerência, né? Aí ele fala aqui, ó. Sasha disse que estão usando o argumento que ele só pensa em si, mas que se ele realmente só pensasse em si, ele teria vetado o Yuri da prova do fazendeiro, por considerar talvez ele mais forte que as meninas nesse quesito. O que também, se eu fosse Sasha, pararia com esse negócio de ficar pensando que homem sempre é o mais forte, porque as provas nem sempre são físicas, né? Tá rolando muita prova em que muita mulher tá ganhando. A Flor já ganhou, a Júlia ganhou duas vezes, enfim. Acho que ele também, às vezes, pensa muito só em homem, mas não é assim, não. Depois ele falou ali, ó. Sobre a questão do Sidney, que teve aquela treta, né? Que o Sidney até levantou pra meio que dar uma peitada nele ali, né? Aí ele fala o seguinte, ó. Sidney virou um alvo fortíssimo pra mim agora. A Flora fala que, assim, ó, acho burrice. E o Sasha fala, virou uma das minhas prioridades. Tá ali no top 5, né? De alvo, provavelmente, ele dizendo ali, né? Sobre essa questão de embate. Porque o Sidney agora, realmente, já declarou um embate muito forte contra ele também, né? E depois, lá na sede, o Sidney conversando com a Gisele, ele fala sobre aquela situação da piscadinha do Sasha lá na formação da Roça. Ele fala o seguinte, né? Ó, o cara vai querer fazer meus 10 mil voar. Ele é assim, o tempo todo maquinando pra te levar pra um lugar e deixar a armadilha armada se cair. Então, tipo assim, basicamente, ele tá querendo dizer que o Sasha tava plantando ali uma armadilha pra ele pisar e ele se lascar. E a piscadinha seria isso. Por isso o motivo do Sidney ficar pé da vida com essa situação. Seguindo aqui, a gente teve o lance da Camila com a Fernanda. Que ela meio que foi falar ali pra Fernanda as coisas que a Vanessa dizia, né? Ela fala, vocês não são bobas e sabem que não dá pra confiar nela, no caso da Vanessa. A Fernanda diz, a Babi é um pouquinho bobinha ainda. A Camila, né? Segue dizendo aqui, ó. Ah, a Babi, nessa altura do campeonato, vocês tratarem ela bem? Não deixarem ela sozinha pra ela não ganhar VT de vítima, ok? Mas confiar nela de olhos fechados não dá. Isso que me dá ódio. Eu e a Flora falamos, gente, essa história dela tá estranha. Não vamos jogar com ela agora. A Suelen falou, não gente, tadinha, ela tá sozinha. E ficou falando, dá uma chance, abre o coração. Aí fecha aspas ali da Camila se referindo sobre toda aquela situação envolvendo a Vanessa. Então, basicamente, foi isso de mais importante que rolou nessa madrugada, após, claro, a situação dos vídeos que eu postei. Logo que acaba a formação da roça, eu postei uma sequência de vídeos aqui sobre cada situação que aconteceu. Esse resumo é depois disso, tá bom? Então, rolou mais coisas na madrugada e eu tô trazendo nesse resumo aqui. Se você quiser ver um pouquinho antes, logo após a formação da roça, né? Vai lá nos vídeos e dá uma olhadinha. Aqui é depois daquele momento. Por isso que eu tô deixando bem claro aqui pra vocês, tá bom? Não esquece, claro, de deixar aquele seu joinha pra ajudar a gente. Se inscreve no canal aqui. Isso aqui é um vídeo que a gente vai tentar fazer daqui pra frente, que é um resumo sempre na parte da manhã, tá bom? Se você gostar, então, deixa nos comentários.